Depois que você está no apogeu Esqueceu o maior amigo seu Mas se você fracassar pode me procurar Porque o pouquinho que eu tenho chega também pra você A vida tem duas escadas Uma que sobe e outra que desce E quase sempre quem sobe e quem fica lá embaixo se esquece Cuidado amigo, a dissida é bem cruel Esta vida é um teatro, cada qual tem seu papel A vida tem duas escadas A vida tem duas escadas Depois que você está no apogeu Esqueceu o maior amigo seu Mas se você fracassar pode me procurar Porque o pouquinho que eu tenho chega também pra você A vida tem duas escadas 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 Obrigado.